Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma receita de um pão que não leva farinha de trigo, não leva leite e fica uma delícia. Para começar, eu vou colocar aqui na tigela um copo de aveia em flocos finos. Aqui tem em torno de 100 gramas de flocos de aveia. Com essa aveia, eu vou colocar um copo de água do mesmo tamanho, 240 ml. Agora, eu vou deixar essa aveia hidratar aqui nessa água. Vou misturar primeiro e vou deixar reservado até que eu note que ela absorveu esse líquido, um pouco pelo menos, tá? Então, eu já trago para mostrar essa parte. Enquanto a aveia está hidratando, eu vou colocar aqui na tigela dois ovos, clara e gema. Com esses ovos, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Use aí o açúcar da sua preferência. Você pode usar, no lugar do açúcar, uma colher de mel, se você prefere. Agora, eu preciso bater bem esse ovo com esse açúcar. Pronto, gente. Bati até dissolver o açúcar só. É bem rapidinho, é um minuto, mais ou menos, misturando. E agora, eu já posso colocar os próximos ingredientes. Vou colocar aqui uma colher de chá cheia de sal. Vou colocar também, em torno de 80 ml de óleo. Vai dar mais ou menos, dois dedinhos de óleo no copo. Use o óleo da sua preferência. Pronto, agora eu vou reservar aqui um pouquinho. A aveia que a gente deixou hidratando, ela já deu uma hidratada boa. Ó, absorveu bastante do líquido. Então, isso demorou uns três minutos, mais ou menos, tá? De três a cinco minutinhos. Agora, então, eu vou passar essa aveia pra essa outra tigela. E a gente vai misturar tudo junto. Agora sim, vou dar uma misturada boa aqui. Pronto, já misturei um pouco. E agora, gente, eu vou acrescentar aqui um copo cheio de farinha de arroz. Aquela que você compra no mercado, tá? Eu sempre usando o mesmo tamanho de copo pra dar certinho a receita. Então, eu vou misturando aos poucos aqui. Pronto, coloquei todo o copo de farinha de arroz. E agora, eu vou misturando bem. Agora, pra deixar mais gostoso, eu vou colocar aqui. Claro que isso fica a gosto de cada um. Eu vou colocar uma colher de chá de um tempero misto, tá? Esse aqui já tem salsa, alho. Tem vários temperos misturados. Você pode botar ervas frescas, como salsinha, cebolinha, orégano. Você use aí o que mais você gosta. Só misturo agora. Vou colocar o fermento e pronto. De fermento de bolo, vou usar uma colher de sopa bem cheia. Misturo bem. Agora, gente, peguei aqui uma forma de pão. Essa minha forma tem 25 de comprimento por 11 de largura. Mas pode ser qualquer forma de pão que você tiver aí. Agora, já misturei bem o fermento. Então, vou colocar aqui a massa. Você pode pré-aquecer o forno a 180 graus. Ah, gente, um detalhe. Eu untei minha forma com óleo, tá? Você unte conforme você quiser. Pronto. Vou levar pro forno a 180 graus. Olha só, gente, esse pãozinho. O cheiro aqui, gente, do tempero tá uma delícia. Esse pão, ele não fica muito corado, porque foi pouco açúcar. Mas se você quiser ele bem douradinho, você pode, nos últimos minutos, ligar o dourador, tá? Do forno. E se você não tiver o dourador, nos últimos minutos, você levanta a temperatura do forno. Eu assei ele em 40 minutos. A metade do tempo a 180 graus. E a outra metade a 230 graus. Agora, só vou esperar esfriar pra retirar da forma. Olha só, gente, acabei de tirar da forma. Ele ainda tá um pouco quente, tá? Mas é importante você esperar esfriar pra que ele não se quebre. Porque essa massa é muito fofinha. Gente, vale a pena você botar o tempero. Porque fica assim, ó, um cheirinho maravilhoso do tempero no pão. Olha, gente, a fofura da massa. Não dá nem pra apertar, porque ela é fofinha. Eu vou experimentar aqui pra falar pra vocês. Gente, ficou muito saboroso esse pão. Dá pra comer sem colocar nada de tão gostoso que ficou. Façam que vocês vão amar o resultado. Mas coloquem um tempero que fica melhor ainda. Tá uma delícia, vocês não têm noção. Eu vou cortar mais uma fatia. Como ele tá quente, ele se quebra muito fácil. Gente, tá uma massa muito saborosa. Com gostinho do tempero que eu coloquei. Então, vale a pena você fazer esse pãozinho. Se você não pode consumir a farinha de trigo. Um beijo e tchau, gente.